Fala galera da Freak Pop, eu vim hoje conhecer o elenco de Z4, a nova série do Disney Channel com o SBT. Confira as entrevistas. Pessoal, eu encontrei o Werner aqui no lançamento de Z4. Me diz uma coisa, esse produtor, ele é bonzinho ou ele é mais maligno? Você sabe aquela história do cara que pensa, que convence que é maligno? Sei. Ele acha que tá todo mundo acreditando? Tem certeza. Ele acha que é malvado, ele acha que sabe tudo e ao mesmo tempo ele diz o tempo todo isso. Que ele é muito mal, que ele sabe tudo e tal. Eu às vezes me lembrava do meu malvado favorito. Legal. Os dois filmes. Os dois irmãos. Não, os dois filmes, o próprio malvado, que se acha malvadão e tal. E na verdade é um coração mole. O Zé Toledo é assim, o Zé Toledo é um cara extremamente afetuoso, mas ele não pode, ele se desmancha e daí ele não gosta. Ele gosta de falar duro e fazer umas coisas. Faz um tipão, é isso, né, Nero? Ele faz um tipão. Ele faz um tipão. Não, ele fala de si mesmo com tanto egocentrismo e vaidade que a gente não acredita. E isso fica muito engraçado. Fica muito legal. Eu gosto muito do Zé Toledo. Gosto mesmo. E como é que foi trabalhar com essa galera mais jovem? É muito legal. A gente, todos os trabalhos que a gente faz sempre tem a galera, né? Mas aqui eles são, eles são os especiais aqui, né? Os meus quatro da banda. Eles são um lachado. Vocês vão ver. Eles são talentosíssimos. E é também uma honra trabalhar com eles, sabe? Que são os meninos que estão começando com essa garra, com essa dedicação. Eu vi eles fazendo faculdade e trabalhando. E pegando duro que nem qualquer ator faz. E se eu estava cansado, no final do dia eles ainda saíam para comer alguma coisa. Muito bom. E aí eu fiquei sabendo aqui na nossa coletiva que o seu personagem em Z4 é um vilão? Vilãozaço. É isso mesmo? Inferno de pessoa. Inferno? Por quê? Me conta. Cara, ele é um DJ super famosão, assim, internacional. Gosto. Né? Obrigado a Loki pelas referências. E aí, sacanagem, tem nada a ver com a Loki. Não, tem a ver. Mas ele não é vilão. Eu não conheço a Loki. Se você for um cara... Eu não sei. Ok. E aí o que aconteceu? Ele namora a Pamela, que é a linda da Manu Gavassi. E a Pamela começa a ser coreógrafa da banda Z4. Aí ele começa a ficar bastante irritado com isso, que ele começa a perder atenção. E aí ele resolve que o jeito mais fácil seria acabar com a banda. E aí você vai fazendo isso. Só isso? Você é um vilão que vai tentar acabar com o Z4? A banda inteira. Exatamente. Você acha que você vai conseguir fã desse jeito? Eu já apanho muito na rua, porque eu só fiz vilão em TV. Então eu já apanhei de criança em supermercado. Ah, mentira. Já. Mas, ó, a minha chance é porque é do Disney Channel. E na Disney todo mundo ama os vilões. E eu coloquei bastante humor, né? Então, exato. Eu tava pensando nisso, né? Vamos apostar, então, nesse... Sucesso aí com o Disney pra você ser um vilão maravilhoso. Sim. Eu encontrei aqui os meninos do Z4, o novo sucesso da Disney e do SBT. Meninos, vocês estão preparados pra fama que vocês vão alcançar com esse programa? Com essa banda maravilhosa? Quem quer começar? Eu. Olha, a gente tá se preparando há bastante tempo. Há meses fazendo preparação vocal. Fazendo preparação com a nossa coreografa Linda Kela Fuk. Então, a gente tá vindo e trazendo nossa bagagem também, que a gente já veio de outros projetos, óbvio. Tudo pra botar toda a energia possível na Z4 e a gente tá preparando. Tá se preparando. É, o sucesso é em decorrência de todo o trabalho, de toda a equipe, de todo mundo que batalhou muito pra chegar aonde a gente chegou. E acho que a parte de saber lidar com a fama é a parte que a gente precisa menos se preocupar, porque pelo que eu conheci do elenco de todo mundo, todo mundo muito pé no chão, muito humilde, sabe o que tá fazendo e por que está fazendo. Então, vai ser muito gostoso, a gente admite que a gente gosta, mas acho que é a parte que a gente teve menos, que teremos menos dificuldade, graças a Deus. Como é que foi a interação de vocês? Rolou uma briguinha no set, vocês se deram bem de cara, conta um pouquinho desses bastidores pra gente. Ó, teve uma primeira reunião há muito tempo atrás, que a gente conheceu o Resident a primeira vez, meu, o Gabriel, a gente tava na reunião. Aí ele chegou meio mala, assim, não falou muito com a gente. Aí a gente, ó, na época eu não conhecia, né? Aí a gente não trocou muita ideia, a gente pensou, olha, deve ser meio mala. Mas aí depois, quando a gente chegou pras preparações, moleque, gente boa demais, deu um apoio pra gente, ajudou, se ajudou bastante. Acho que o elenco todo tá dando o máximo pra que esse projeto seja um sucesso. E se Deus quiser, vai ser, tô muito confiante, a expectativa tá muito alta. Se defende, vai, Resident, se eu for em mal mesmo, fala real. Não, não, é que eu sou muito na minha, assim, eu cheguei na minha, simplesmente cheguei na minha, entendeu? Não cheguei com bem, tá todo mundo, não, cheguei na minha, tranquilo, fui no meu canto, fiquei lá, né? Aí criou, acho que essa impressão foi, hein? Mas, enfim, depois a gente se conheceu mesmo, né, em fevereiro. E aí a gente, acho que não descolou mais, né, porque era todo dia. Conta um pouquinho, como é que foi o começo de gravação, da interação dos E4 mesmo? Vocês se deram bem de cara nos personagens? Ou a gente pode esperar aí algum tipo de conflito nesses primeiros episódios? Quem quer contar? Na verdade, assim, na gravação, quando chegou na gravação, a gente já tava muito, muito, muito preparado pra encontrar-se assim um com o outro, né? Porque a gente já vinha, o quê? De dois meses, né? Ensaiando, conversando e tudo mais. Então, foi mais tranquilo. Agora, a respeito do personagem, né? Eu e ele temos uma leve intriguinha aí. Quero saber só um pouquinho pros fãs em casa que já tão aí na expectativa. Sem dar muitos spoilers. Sem spoilers. Não fala, não fala, não fala. Ah, não! Segura a pergunta! Não, eu só ia falar que os dois têm personalidade muito forte, têm objetivos muito bem definidos. E aí, a gente vivendo muito na série, essas coisas, a gente acaba tendo uns entendimentos. Eu convive, eu convive, entendeu? Entendi. Muito tendo e tal. Fala um pouquinho sobre o seu personagem. Você vai aprontar ou você é um menino anjinho mesmo? Ou você é mais sapecão? É, lá na Z4 eu também vou aprontar. Ah, é? E o quê? Eu vou... Eu não posso falar spoiler. Ah, você não pode contar spoiler? Não, não posso. Ah, mas pelo menos uma, uma travessura. O que que você vai... Uma travessura. Uma travessura. Uma travessura. Não foi bem uma travessura. Foi ajudar o Zé, porque o Zé tinha uma noiva que ele lançou, aí depois ela largou ele, porque ela já tinha rica, ela estava rica, ela não precisava mais do Zé. Namorou mais com o outro e quando alguém falava o nome dela, ele ficava traumatizado assim. Meu Deus. Aí depois eu... Ninguém conseguia tirar ele desse trauma assim. Aí eu peguei o meu relógio, hipnotizei e ele falou, Luri, 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 Luri. E aí ele falou, Luri, 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 e ele não ficou mais traumatizado. E ele não ficou mais traumatizado? Então você é um ótimo hipnotizador, além de ator, é isso? Sim. Meu Deus, que fantástico. Bem, encontrei aqui a outra vilã do Zé 4 e eu quero saber o que que você vai aprontar com esse pessoal. Ah, amor, vou falar pra você que a Giovana é babadeira, viu? Sério? É, minha filha. A Giovana vai querer pegar o lugar da Pamela, que a Pamela é coreógrafa. Tá, sim, sim. E a Giovana é dançarina, então o sonho dela é ser coreógrafa, ela vai fazer de tudo, de tudo, pra pegar o lugar da Pamela. De tudo? Giovana não me é de esforços, não. Não é? Não. O pessoal vai se apaixonar por essa vilã? Vai, eu tentei dar uma pitada de humor nela, pra ela ficar pelo menos engraçada, porque malvada ela é, pra ela ficar pelo menos divertida. Eu quero saber o que que vocês vão achar o público, então conversa comigo, vai lá nas minhas redes sociais, me manda mensagem, quero saber o feedback de vocês. Eu quero saber tudo dela, eu tô muito curiosa pra saber. Quero muito, muito mesmo. Vocês vão gostar muito de uma... Giovana vai ter uma ferra, não vou contar com quem. Ah, saco, adoro spoilers, conta. Ah, a Giovana vai ter uma ferra com alguém da Z4, não vou falar quem, vai ter que assistir. Mas é um dos meninos da Z4, quem que ela vai, vamos ver quem é que a Giovana vai dar um... Muito bem, muito bem, então vamos aguardar. Convida o pessoal da Freak Pop pra assistir, então, por favor, querida. Galera do Freak Pop, obrigada por vocês estarem aqui, dia 25, estreia no SBTS, a série que a gente preparou com muito carinho pra vocês. Muito obrigada e assistam, não percam. Aí, pessoal da Freak Pop, não percam Z4, a nova série do SBT. Eu tô lá no elenco, uma série divertida, cheia de romance, de humor, de música, muita, muita música, porque Z4 é o nome de uma banda. Não percam, Z4 no SBT. Freak Pop, dia 25 no SBT, tem Z4 e dia 30 no Disney Channel também. Assiste os dois, vai ser bom, vem com a gente. Vem se apaixonar por esse vilão aqui, né? Gente, da Freak Top, eu quero que vocês assistam a Z4 no dia 28 no SBT, depois de Tiquetitas e na Disney Channel. Tá muito legal, não percam. Galera, eu queria que vocês convidassem o pessoal da Freak Pop, então, pra assistir Z4, por favor, com essa emoção toda aqui. Galera, não percam, Z4 dia 25 no SBT, vai ser sensacional. E tenho certeza que vocês vão curtir demais e dia 30 na Disney, deixou? Boa, Freak Pop! Tamo junto! E aí, parabéns, eu soube que é seu aniversário, é hoje? É hoje! Ah, 26 anos! Que linda! Obrigada! Obrigada!